Só lança o que é espiranha, quer ouvir né? Iago Gomes LD, dá um play aí Múria, você pega o som Oi, pega a fita bobinha que tudo na vida renova Cada dia que passa nós tá com o titio cano Enjoado demais, tu sabe que o bode marou Do jeito que a loura quer, do jeito que a morena gosta Sagaz e debochado, pra mais de cem contato É Vara, Danadinho, Niterói e São Gonçalo Iago é chefe delas, moleque 14 Pra tacar numa novinha, ele mente pra caramba LD é chefe delas, moleque 14 Pra tacar numa novinha, ele mente pra caramba Catuca, catuca, catuca é lá no clima Catuca, catuca, catuca é lá no clima Catuca, catuca é lá no clima Catuca, catuca é lá no clima Isso é o procedimento, dorme a noite da firma Isso é o procedimento, dorme a noite da firma Catuca, catuca é lá no clima Cacatu, 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 cacatu cai lá no cão Oi, pega a fita bobinha que tudo na vida renova Cada dia que passa nós tá com o titi o canal Enjoado demais, tu sabe que o bode marou Do jeito que a loura quer, do jeito que a morena gosta Sagaz e debochado pra mais de cem contato É varas da Nadine, Niterói e São Gonçalo Iaga é chefe delas, moleque catorzinado Pra tacar numa novinha, ele mente pra caralho LD é chefe delas, moleque catorzinado Pra tacar numa novinha, ele mente pra caralho Cacatu, cacatu, cacatu cai lá no clima Cacatu, cacatu, cacatu cai lá no clima Cacatu, cacatu, cacatu cai lá no clima A novela é a fonte do funk, porra Cacatu, 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 c